Recebemos uma imagem agora pela manhã aqui de uma agressão que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina e como vem preocupando a situação da segurança na UFSC. Não é a primeira vez que casos assim acontecem por conta de festas clandestinas, vou chamar de festas clandestinas que acontecem dentro da UFSC. Essa imagem agora é de arrepiar, infelizmente, Sibélia. É, Fernando, a gente já avisa que são imagens fortes, já dá pra mostrar pra você, dá pra soltar aí pros nossos telespectadores verem. A gente fala de uma agressão gravíssima que você tá vendo agora, que aconteceu em uma dessas festas que o Fernando falou, dentro do campus da UFSC. Foi num baile funk. Foi no dia 31 de agosto que a vítima Giovanni Matos Garcia, que é um lavador de carros de 28 anos, foi agredido por esses três homens. Isso foi perto da reitoria, viu? Da reitoria da UFSC. Os homens agrediram ele dessa maneira covarde, como você consegue ver. A gente até borrou um pouco as imagens, porque chega o momento em que eles pulam na cabeça da vítima. E aí é claro que a vítima ficou em estado gravíssimo. Ele passou 12 dias na UTI, em coma induzido, com traumatismo craniano, agora está em casa. Mas não melhorou muito a situação, não. Está quase em estado vegetativo. Se alimenta por sonda, não fala e está com os movimentos dos braços e das pernas bastante comprometidos. Está bem debilitado mesmo. A família agora pede ajuda. Caso algum fisioterapeuta e um fonoaudiólogo queira ajudar a família, pode entrar em contato, que a gente passa os contatos da família para esses profissionais. Os bailes que aconteciam dentro da UFSC foram proibidos. É uma ação conjunta entre a administração do campus, a polícia militar, a polícia civil e o Ministério Público. Você acompanha aí algumas imagens de uma das festas. Houve cinco registros de ocorrência nos últimos tempos por agressões dentro do campus. Além da apreensão de cápsulas de munição encontradas na frente do Centro de Comunicação e Expressão da Universidade, entre outras ocorrências. A polícia diz que após essa ação conjunta, já fazem três finais de semana que esse tipo de evento não acontece. A gente sabe, né, Fernando, que a gente mostrou, inclusive, aqui para os nossos telespectadores, que esse tipo de evento tinha se deslocado lá para o centro de Florianópolis, ali na Avenida Ercílio Luz. E agora, por último, tinha voltado de maneira ilegal, irregular, né, clandestina, como o Fernando falou, para a UFSC. E aí a gente tem, dentre tantos outros casos, esse gravíssimo que a gente mostrou agora para você, dessa vítima que está agora se recuperando, como pode, em casa e pedindo pela ajuda de profissionais fisioterapeuta e também fonoaudiólogo. É, a polícia não sabe o que de fato aconteceu, o que teria motivado essa agressão. O que a gente sabe, e não é de hoje, inclusive já anunciamos aqui, que casos como este voltariam a acontecer na Universidade Federal de Santa Catarina. É aquele grupo que já começou esses bailes há muito tempo atrás na Universidade, veio o Ministério Público, Polícia, Governo Municipal, inclusive com ações de repressão, bala de borracha, spray de pimenta, aí dispersa o grupo da Universidade Federal. Vão para onde? Todos vão para a Lagoa da Conceição. Começa a mesma situação na região da Lagoa da Conceição. Festa, som alto, carro de som, bebidas, confusões, brigas. A comunidade da Lagoa se mobiliza mais uma vez. O grupo é dispersado pela ação da polícia. Para onde que vai? Ercílio Luz. Não faz muito tempo que nós estávamos aqui debatendo este mesmo baile funk organizado pelas redes sociais, que estava incomodando moradores da Ercílio Luz, trazendo insegurança na região dos bares do Centro Histórico de Florianópolis. Pois, mais uma vez, Ministério Público, Polícia Militar, Governo Municipal, todos se uniram, dispersaram o baile funk da região central de Florianópolis. Para onde migraram? Novamente para a Universidade Federal de Santa Catarina. Não faz um ano que um jovem morreu dentro do estacionamento da UFSC em um baile igualzinho a esse aí. O que que vão fazer mais para solucionar? Eu não sei. Porque até agora o que a gente acompanha é tira de um lugar, o baile funk de rua vai para outro. E aí é festa clandestina, sem autorização e o pior acontece. Você está vendo esse jovem em estado vegetativo, por pouco não morreu, agredido violentamente, inclusive na cabeça. Está aí mais uma situação. A preocupação agora, novamente, na Universidade Federal de Santa Catarina. E a polícia procurando, então, esses três homens que aparecem nessas imagens, tentando ainda identificá-los para poder responderem pelo crime que cometeram.